Tristeza e desilusão foi em tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer que do calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje e sou feliz, por isso eu canto assim Como é que eu canto aí hoje? Sou feliz, sou feliz Sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz Sou feliz, sou feliz Queres também ser feliz, faz o quê? Sou feliz, você é meu, seu braço me conduz